Como você, Léo? Ah, moleque! Alô, alô, meu Brasil! Olha aí a cerveja que a Vale é Puro Márcio chegando. Chegou! Coisa linda! Sabe Quando o tempo eu não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque eu não entendi Sabe Eu pensei que fosse fazer Esquecer seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Sabe tudo de nós dois E joga fora Nosso Deus Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Viver-se em troca A minha solidão Por ela Aleluia Me irá Viver-se em troca Viver-se em troca Olha a cachaca de Maré Aleluia Azeite de Cabana Por o nome chegou, meu povo Vamos lá A você que me ilumina O meu pimenta Lisboa O meu doce exaltinho De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga a flor De você Mãe, saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mãe, saudade Vê se troca A minha solidão Por ela A valer Meu Deus A minha solidão Por ela A valer Meu Deus Meu Deus Meu Deus A valer 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 Um jeito tão carente, um sorriso transparente Me agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um pranto no meu gosto é feito um temporal É um vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu gosto é feito um temporal É um vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Se o velho pode tratar com a gente, vamos lá Brasil E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz E não sei onde estava Se não tivesse eu era tão feliz Eu era tão feliz O frio do meu corpo pergunta por ti O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz É um prazer muito grande estar aqui com você Essa mulher tá me matando, me acertou o coração Por mais que eu queira esquecê-la, minha alma me diz que não Meu coração magoado, ferido e abandonado Não sei por que a vida me trata assim, por favor Alguém me tira essa dor Ai, coração espinhado, como dói esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Como me dói, como me dói o coração Quando sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher, que algum dia dirás Ai, 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 como me dói esse amor Ai, ai, coração espinhado, como dói esse medo de amar Ai, ai, como me dói esse amor Ai, ai, coração espinhado, como dói esse medo de amar Ai, 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 como me dói esse medo de amar Como dói esse medo de amar Como dói ser esquecido Como dói o coração Coração espinhado, como dói esse medo de amar Coração espinhado, coração abandonado Coração espinhado, coração espinhado Coração espinhado, coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma Na pura linguagem do amor Choram as rosas O que não quer estar aqui Porque já sei que te perdi Eu choro por ti Volta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor O que não quer estar aqui Quem sabe canta com a gente A pura linguagem do amor 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 Que você calma A pura linguagem do amor 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 Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derram Também vou te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença Nesse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Será que eu me enganei o tempo todo Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Quem sabe canta Eu quero ouvir a voz de vocês aqui com a gente Vai aí Eu quero ouvir a voz de vocês aqui com a gente Eu quero ouvir a voz de vocês aqui com a gente Diferença desse alguém que só te engana Vai aprender a viver e dar valor O amor de quem te ama Tá parecendo em Goiânia Se quiser entrar em Curitiba e alegre a gente vai na hora Vai no Curitiba e alegre É noite, o carro tá rugindo, parecendo fera Voando baixo em cabinas na Via Ianguera Já estou vendo ao longe a linda em doce ribeirão Toda iluminada dentro do céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus no chão Uberaba e Uberlândia eu já descei pra trás Em Tumbiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Comigo lá! E aí, quero ouvir! Não deu pra segurar a barra, então eu voltei De novo, de novo, de novo! E aí, só você! Avisa aqueles olhos lindos que eu cheguei Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta coberia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia E aí, Goiás Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Comigo, quero ouvir! E aí Apreta aqueles olhos lindos E aí, Goiás Não deu pra segurar a barra, então eu voltei E aí, Goiás Apreta aqueles olhos lindos que eu cheguei Apreta aqueles olhos lindos E cheguei Obrigado, 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 meu Brasil! Essa agora? Até a próxima! Os apaixonados do Brasil inteiro! É pra vocês essa aí! Essa eu vou cantar com você! Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Os que me guiam Onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só ter O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Te amo no fundo do meu coração Eu juro Vamos, que é lindo Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós A sós Então A gente vai sonhar A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo O mundo O mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Vou te amar Obrigado Alô, alô Cervejeiros do Brasil inteiro Vai a cachaça Cabaré E a cerveja Cabaré Puro Malte pra vocês Essa é boa Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone trocado Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Alô, tem que voltar O cheque, menino Alô, milagre-gerais Círculo de Goiás Segura o Brasil Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Aqui não, que é bonitinho Aqui é o CBR E come capim seco, Mizarão Quer chamar o seu Walter Pra cantar com a gente? Ô Walter, vem aqui Seu Walter Cantar a Dama de Vermelho Com a nós Até a Dama de Vermelho O Walter cantou É Um garçom Olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu A separação Hoje, choro de ciúme De humilha até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Oito homens te agarrar Aumenta a zampona Aumenta a zampona Do Gleison Aê Um garçom Olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume E ela nem chama o salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Oito homens te agarrar Deu para as Júlias aí Júlia Vai na unha mesmo Mais uma vez Grande amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma voátia Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu vivi demais E não consigo Me lembrar sequer Não é o nome Daquela mulher A flor da noite Se dá um mar de azul O homem apaixonado Vai pro cabaré E o cabaré E quando adoresce Essa adoreção No clarão da Europa Os integrantes da vida noturna E o cabaré E a damada noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite e da lua de azul Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena bem acabou Desceram o reflém e eu não tinha me convencido E falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Eu vou ocupar o vento por essa bagunça Quero aquele beijo de barulho e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena bem acabou Terceiro reflém e eu não tinha me convencido E falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Já que entrou na minha vida A lela é toda sua Quero aquele beijo de barulho e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A lela é toda sua Quero aquele beijo de barulho e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Agora é tu, menino Desce uma cerveja, cabalé, por um malte pra mim aí, meu povo E pendura lá na conta, amanhã eu pago Amor é minha linda Amor é minha linda Se tu soubesses O quanto padeces Quem tem amor Talvez não faria O que eu faço agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Estou apaixonado Quero morrer Vai um zoom Vai um zoom Para o Brasil inteiro Vai um zoom Da serra, beleza, caralho É por uma hora É por uma hora Amor é minha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Gosto das suas mãos atrevidas Nesse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Nesse jogo Copa, copo Sei o defeito Eu gosto de ter Vou pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer O que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente De gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do café Perfume misturado Perfume misturado Meus olhos passeando Do teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa Perfume misturado Perfume misturado Perfume misturado Teus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Perfume misturado Perfume misturado Perfume misturado Teus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Foi no telefone abonido Uma voz espaçada Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu tive entrado Quando Num carro envolvado De vidro foi Quando você chegou Vamos, gente! Vamos, gente! A despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite De amor Da gente Quando você Quando você chegou Eu te hidratei naturalmente Eu te hidratei naturalmente E quando fiz amor contigo Foi a última noite inteira Foi a última noite inteira Lentamente Foi a última noite inteira Foi a última noite inteira Foi a última noite inteira Quebra por Deus Confesso desconsolar Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinhos Dela eternamente Serão lembradas Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem em pé De um anjo amado Dois meses passaram logo É no caminho que eu Despedida De um anjo amado Eita, meu amor É o povo da... Dentro da fábrica da cerveja, gente! Dentro da fábrica daquela área Curumalte, bicho! Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuá Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Alô? Alô? Alô, Cuiabá! Alô, Cuiabá! Alô, Marcolino! Alô! Baiano! Alô, Cuiabá! Alô, Cuiabá! Alô, Cuiabá! Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido esse meu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Ouvindo Vamos tomar um enquanto o rapaz toca ali Que ele piano Toca o piano aí, vai lá Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Cata comigo, Senhor Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Obrigado, obrigado, obrigado Cata comigo, Bruno Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Antônio de Mero Lá de Alagoinhas Cantei pra você, Antônio Pra todo mundo aí da Bahia Do grupo Petrópolis Alagoinhas Música 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 Depois que você foi embora, soltão Entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Numa data que desfaza essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida? Saudade escuro Dia no barro Vendo gelado Vida vazia E sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaza essa tristeza em meu O que é que eu vou fazer pra você? O que é que eu vou fazer pra não sofrer isso aqui? O que é que eu faço pra você voltar? Vida vazia Vida vazia O que é? Dia nublado Dia nublado Vendo gelado Vida vazia De sentimento Noite sem sono Eu não aguento Vida vazia Saudade sua Dia no lado Pessoa gelado Noite sem sono Vida vazia De sentimento Noite sem sono Do abandono Eu não aguento Eu não aguento Vamos, vamos, vamos continuar Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la Quero ouvir você 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 o quê? Você A te querer A te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Eu cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Só vocês E agora Só vocês Você E depois Eu cantando com a cerveja É só que o da frente está lindo Pessoal Todo mundo afinado aí Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou A te querer e te querendo Vou tentando Te encontrar Te encontrar Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou A minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você De tudo que não pode ser De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Toma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Comigo Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho Carinho por amor Por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Beijo por beijo Beijo por beijo Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Mas não por paixão Boa 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 Alô Antes que o mundo desabastou do dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Teu sentimento sem você no meio de um deserto Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está perdido nos meus braços Deixar no silêncio Deixando o silêncio Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu farei Sejam os loucuros Todas fantasias Todas fantasias Nada Nada Diz pra mim O que mais você quer Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que é a minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Não sei mais o que eu faria Desejo as loucuras Todas fantasias Assim Nada Já tenho Pra mim O que mais Da minha vida Obrigado 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 Sexta-feira Eu vou pro bar Terça-feira Vou também Bebê 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 Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Vai Vai Pega Bebê Vai Deixar Bebê Cabaré Sexta-feira Sexta-feira tem Fim de semana tem Na balada Eu sou parceiro Levo meu harém Já que você pensou Que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher Curtindo amigué Eu sou cara Pode levar bem A semana inteira Eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira Vou pro bar Terça-feira Vou também Bebê 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 Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Segunda-feira Eu vou pro bar Terça-feira Vou também Bebê 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 Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Até pra comemorar que ainda não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira, todo parque, terça, todo dia no bar Bebê, 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 bebê Até pra comemorar que ainda não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Então você me vira a cabeça O que é isso, homem? Mato Grosso, vai Mato Grosso Suta o Mato Grosso também Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus laços Só você chamar E eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra vir alguém Que me siga ao seu dispor Pro segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra vir alguém Só pra vir alguém Mais, mais, mais uma vez Mas tem que me prender Tem que me prender Tem que me prender Tem que me prender Pro segundo de amor Do segundo de amor Deixa, pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Se que agora tanto faz E já não liga mais Diz que nunca, 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 nunca Na hora que a saudade e a vontade apertar Tentando achar a saída Deixa, deixa, como se fosse o resto pra ganhar toda a noite Dando nossa história, metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Diz que nunca A vontade é levar De outro amor encontrar Tentando achar A saída É esquecer Somos de falsa e parte O avalhamento sozinho Matando nossa história E a metade de mim Adora, não vai passar o avalhamento da gente aí Só aquela vez lá no Brasil Vai me ligar Vai por primeira Vai por primeira Vai, sonho é gostoso Vai, coronel Vai Vai Apagando você A metade de mim Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar É isso aí Agora na segunda Eu sou professor Ai, ai, ai Alô, alô, alô Alô, alô Santa Catarina Alô, Rio Grande do Sul Alô, meu Espírito Santo Vim, as Gerais e Goiás Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade entender Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda oi, chorei de saudade Sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade O ciúme O dia inteiro, o dia inteiro Te busco, te caço Mas nos meus sonhos de noite te peço e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relembra a carta sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Manda esse amor ou me mata O ciúme Marrone veio com minha salva? Troca, troca Valeu Marrone tem a água dele aqui Vem cá pegar a minha Eu não tô sabendo não Tá sim, é só água lá É, porque eu realmente não vi Desculpa aí, mano A minha água ninguém bebe Porque ela é amarela Nem passarinho bebe É você, Thaís? É você? Não, né? Ah, tá Pessoal do Mato Grosso Um beijo carinhoso Pessoal do Mato Grosso do Sul Alô, Valder Faria Alô, moleque E aí Amém. Por favor, ouça minha canção Que eu fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Oh, bebê Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entrega de glória A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entregue de cor de alma A uma fêmea que não tem amor Se tenho marca no rosto Em minha mente muito mais Amar quando eu amei Nesse mundo nunca mais Amar quando eu amei Nesse mundo nunca mais Amar quando eu amei Amar quando eu amei Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entregue de cor de alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entregue de cor de alma A uma fêmea que não tem amor Se tenho marca no rosto Estou em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar quando eu amei Nesse mundo nunca mais Amar quando eu amei Amar quando eu amei Amar quando eu amei Amar quando eu amei As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Amar quando eu amei Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voar na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Eu tô sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E doi o meu coração E doi o meu coração Quero ouvir Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Quero ouvir Sim Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Me doi o meu coração Me doi o meu coração Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, meu povo Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando Olhando da janela Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sul Pertinho do céu Pertinho do céu Num baixo astral danado Nesse apartamento Eu louco alucinado O gosto do seu beijo ainda Em minha boca eu sinto Luz Batei demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo No espelho Lembranças demais O seu corpo No espelho Lembranças demais O seu corpo As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias Vem nesse apogeu Busca no meu corpo É encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Porto de saudade Eu choro Não deixei Amor Lembranças demais Horizonte Azul, Vermelho, Luzes a brilhar O seu corpo nu, No espelho, Lembranças demais Horizonte Azul, Vermelho, Luzes a brilhar O seu corpo nu, No espelho, Lembranças demais Horizonte Azul, Vermelho, Luzes a brilhar Obrigado, meu povo! Valor Brasil! Obrigado, gente! Quem conhece, canta comigo! Quanto mais eu penso em te deixar Mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Por que, digamos Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Bebe Fez a alegria Pois eu te amo tanto Acabarei! Já não consigo esquecer as tolices E você diz Nessas horas Já tentei Brinda comigo, mulherada! Vamos lá! Tá bonito, levanta! Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe O meu amor O meu amado Por que? Não posso mais viver Sempre chorando É a minha paz Estou Eu estou perdendo A nossa vida Bebe Fez a alegria Só quero ouvir a mulherada Com a cabarela na mão Bora! Beijo, meu amor Não posso mais viver Só quero ouvir a mulherada Com a cabarela na mão Não posso mais viver Essa é a minha paz Estou Eu estou perdendo A nossa vida Bebe Seja alegria Pois eu te amo tanto Quem veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual é o motivo desse seu desprezo Se até hoje só lhe dei amor e fui sua amiga Pergunto, por favor, responda que mal foi que fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade, quem a gente gosta logo vai embora É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo E esses soninhos tão rins não vou mais deixar Tenho medo que você talvez logo encontre outro O ciúme que sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louca Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo E esses olhinhos tão rins não vou mais deixar Tenho medo que você, meu amor Encontre outro O ciúme que sinto é imenso Não posso explicar Não posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louca Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá Eu ficarei louca Eu ficarei louca E aí, Tiago Tudo bem, Brux? Tudo bem Legal Quem tá feliz aí? Todo mundo feliz? O jeito que você me olha Vai dar na mão O jeito que você me olha Vai dar na mão O jeito que você me olha Vai dar na mão Vai dar na mão Ou sou um avião no meu aeroporto Distribuindo chalo e muita sedução Tem jeito, não tô gama tão Deus me ajude Tá parecendo grude Tá bombeando amor Esse meu coração É, vai dar pra ela, amor Já deu muito carinho Não é a hora, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Já põe fogo em mim Me deixa de pé E aí, vai dar pra ela, amor Já é a dona Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar o quê? Vai dar essa aqui, ó Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Ser pra sempre minha Se estrela, ó rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Pra mim tanto faz Chegou chutando o palco Fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar Agora, careta, chonar Agora, careta, chonar Eitão O que vou fazer da vida Sem o teu carinho Seu jeitinho, seu Deus Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui Quer, 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 quer Quer, quer, quer Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer ser pra sempre minha Serenha, ó rainha Vai lá Termina o Uber Hunch Termina aí Alô, alô Alô, meu Brasil Meu Nordeste, querido Alô, Ceará Alô, Natal Recife, Paraíba, Bahia Alagoas Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente Na chifra é um desatifra Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi lindo de amigo E hoje é um desatifra E hoje estou do sol E hoje estou do sol Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Mas eu estou do sol Mas eu estou sozinho Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi bonito de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Morreu Morreu, paca véia Morreu Morreu Ei, meu só, sumiu o crime Acabou Alô, Rondônia É por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Pra ele Noite hora é por ele Se lembra que eu a muito tempo é te amo Te amo, te amo Uhul, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Contestindo a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Alô Brasil, pra ele Nós chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uhul, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Contestindo ao cabaré Ao cabaré Eu e você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele De novo Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim Liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim E aí, Sheik Achei que tá aí Pedrão de jogador Seu fã Suas almas Machuca tanto Tô querendo uma conversa Sei que tá esperando uma crítica Não tem vítima Na plateia não tem bebida Só pra vocês Vamos lá, galera Você sabe Vamos Como se duas facas escassem São dois corações Diego Bito Novo Um beijo pra vocês Primeiramente Primeiramente Quatro suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Civilizada Sei que tá esperando uma crítica Estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Que plateia Não tem vítima Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Como se duas facas se descassem procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas partes se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado, gente! Quem gostou, bate palma, então! Maravilha! Uh! 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma tensa E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente as vezes entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Quem canta? Você! Para o Brasil! Aê! 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 Te atender, esse meu coração Que só diz que te quero Te atender, esse meu coração Que só diz que te queres A mulher que me fez Veste a calça, são tropegos Desce o biguinho de fora Entrando, manda e rebola Revolando sem parar É gera, gera, geração Tocar cola, moda a calça Toda hora de tanto se fregar Saia de corpo baixo E barriguinha de fora Entrando, manda e rebola Revolando sem parar É gera, gera, geração Anos 60 que quase se arrependa De todo se esfregar E não requer Esfrega, requer Esfrega no compadre Que ele levanta Acende, acende o fogo da compadre E não requer É gera, requer Esfrega no compadre Que ele levanta Acende, acende o fogo da compadre E vai de frente requebrando Esfregando, levando até o chão Vai de mundinha Revecendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Vai de frente Que ele levanta Esfregando, levando até o chão Vai de mundinha Revecendo a cinturinha Cai no chão Barapá 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 Escrega no chão Entra na roda, rebola, rebolando sem parar É jara-jara, geração, toca cola Molha a calça toda hora, tentando se esfregar Saia de corpo, bate, barriguinha de fora Entra na roda, rebola, rebolando sem parar É jara-jara, geração, anuncia cita Que quase se arrebenta, tentando se esfregar E não requer, esfrega, esfrega no compote Que ele levanta, acende, acende o fogo da compote Encarrega, esfrega, encarrega, esfrega no compote Que ele levanta, acende, acende o fogo da compote E vai de frente, quebrando, fregando, rebolando até o chão Vai de bundinho, arremessando a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de frente, quebrando, fregando, rebolando até o chão Vai de bundinho, arremessando a cinturinha sem deixar cair no chão Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você Meu sonho você veio provocando Dê um beijo doce E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda Seu guarda, seja meu amigo Faça tudo comigo No sonho você veio provocando Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora cá Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Seu guarda, eu não sou vagabundo Seu guarda, eu não sou delinquente Com certeza Grupo Petrópolis Seu guarda, eu não sou vagabundo Obrigado a todos vocês pelo carinho Pra mim, pro Marrone Foi um prazer estar aqui Fazendo o lançamento dessa cerveja Seu guarda, seja meu amigo Com certeza que vai ser o seu sucesso 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 Mas não me deixe Obrigado a todos vocês pelo carinho Um beijo Brasil Pessoal da internet Léo Galera da internet, um grande beijo Do Marrone, do Leonardo Obrigado a vocês por terem nos acompanhado Coronel Nosso querido Marrone Que o povo ama Meu amigo, meu companheiro Don Tapparo, Don Tapparo Obrigado Giovanni, Don Tapparo Vem trazer os canas pra nós Giovanni Obrigado Obrigado, meninos Obrigado Obrigado, Brasil Por estar ligado na gente Saúra Marabéns Obrigado, Uberaba Obrigado, tudo Uberlândia Alô, meu amor Apoliano Um beijo Te amo Tá na luta Cerveja linda Marabéns Alô, Virginia Obrigado Já é sucesso, viu? Tenho certeza Tenho certeza Mas não é Don Tapparo, Leonardo Aí não tem jeito É sucesso, mano Coronel Beijo, gente Tchau Obrigado Obrigado, gente Obrigado, Uberaba Obrigado, Brasil Obrigado, Leonardo Tchau Mais uma vez Beijo, Carioso Muito Deus Beijo Tchau, gente Obrigado, Grupo Petrópolis Todos Fornecedores Fornecedores Do Grupo Petrópolis Todos vocês Apresento essa festa Um grande beijo Obrigado Pelo carinho Super beijo Fique com Deus Que sejamos Um grande sucesso Tá isso? Cabaré por um monte E tá chegando ao fim Nossa live de lançamento Da cerveja Cabaré Tchau 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 Tchau